O que é isso, Roberto? É... O cara tá... Deixa eu ver... Oh, assim, não tinha nada, mano! Caralho, como é que o cara sai vivo dessa? Ih, tu tá escutando ainda, Macaquito! Tá escutando ainda? Caralho! Ó, sarrada! Sarrada! Sarrada é quando ele passa piroca no cu da tua mãe, assim, ó. Sarrada! Caralho, irmão! Calma a boca! Aprende essa, sarrada. Aí você fala assim, ó. Sarrada! Aí quando tu perguntar, é... Piroca no cu da mãe. Tem muita visão, amiga. Vissão! Vissão, amiga! Sabe nem falar direito. Sabia que vocês têm sub-idioma, né? Não é idioma de verdade, né? É sub. Sub-raça. Manito! Você sabia que vocês são índio, né? Vocês são tudo índio, né? Cala a boca, manito! Eu não escuto com a minha orelha grande. Cala a boca! Sarrada! 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 Valeu, manito! Piroca no cu da mãe! Mãe! Sarrada! Piroca no cu da mãe! Não como, cara? Dá uma sarrada no cu da mãe dele. Ainda bem! Aí meu filho me perguntou, papai, por que você joga de noite? Aí eu falei, deve ser bem livre, vocês escutaram meus palavrão de dia. Porra, coisa feia. Tá louco? Esses caras são muito... É impressionante como é que esses caras são preconceituosos. Eu acho que é pouco, sabia, Grimo? Sabe, tem coisa na sociedade, na humanidade, tá? Tem coisas... Pode ver, ó. Os maiores preconceituosos, aconteceram as coisas mais bizarras no mundo. De como sociedade, entendeu? Verdade. Ainda não? A gente tá falando dos manito aqui. Eles são muito fascistas. É, é. Porra. Isso tem tudo... Cara de bolacha de índio. Cara de bolacha. Os caras são sem noção. Aí vem querer ser... Tirar uma de branco europeu. Caralho, desbloquei quase tudo. Não, não, Grimo. Um monte de cara de bolacha. Tem que querer tirar uma de branco europeu. Tem uma... Aí o negócio... Aí o Dano perdona. Não tem jeito. Cara, tá achando que é assim. Será que eu acertei um cara lá atrás? Tinha nada a ver se duvidar com a história. E aí, boy. Putz, tô na tela preta ainda. E aí, meu parceiro? Pode marcar. Tranquilo? Marca aí, marca aí. Bão demais. Tudo tranquilo? Beleza. E aí, rapaziada? Mano, eu quero fumar um banzo, parque. Vamos fumar um banzo aqui. Matar todo mundo, caralho. Pode vir um Nine Next. Eu tô no esboa. Eu vou matar ele. É isso. É essa vibe. Eu vou matar o pucamora. Caralho, você tá assassino? Então, que é a fita. Eu tô... Eu tô com o Gnex. Eu tô com a minha família inteira hoje. Ninguém descobriu a Anya. O inimigo em cruzada área. Ae, ó. Aí, ó. Opa. Ó, a buzina. Ô, irmão. Tô com dois mil. Será que tem loja? Tem, tem loja, sim. Vai. Vamos aí, vamos comprar já. Tem, ah. Então nem preciso da caixa. Aí, ó. Vamos embora. Banzo inimigo ativo. Banzo inimigo ativo. Mais de mil e duzentos. Caralho, isso tá melhor. A caixa. De colete aqui, ó. Pega aquela blindagem. Banzo inimigo ativo. Que isso? Prisão dando bola? Não. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Oxi. Ah, não. Vai se foder. É o que eu faço, meu irmão. Banzo inimigo ativo. Derrubei um. Sentiu de outro. Tá chegando com os caras lá. Tá chegando com os caras lá. Tá chegando com os caras lá. Só derrubar isso aí, ó. Só derrubar isso aí, boa. Fez errado. Não é possível. Acabou o time. O time foi embora? Eu acho que era dois times. Eu acho que era dois times. Não era não, parque. Só tinha um vivo e o restato do caminho. Agora eu estou todo inundado. Ó o Banzo. Peguei um maluco. Ó, tem um cara lá no contrato. Ó, sei que ele saiu aí, né? Ih, caraca. Tem cara lá no navio de volta também. Não deu. Opa! Tá reiçando aqui, ó. Ih, foi mal, velho. Eu estou tranquilo. Só pra humilhar ele mesmo. Só pra ele parar de ser sacanagem de trazer o helicóptero até. Até aqui explodindo. É, mano. O que eu consegui ver de inteligência até ali no topo da prisão. Tinha cara lá no navio lá de novo, hein? De novo. Quer voltar lá ou não? Dá pra comprar um vante? Vou pro vante. Opa, tá aqui já. Tá aqui já. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Já tá aqui, ó. No verde, no verde. Nossa, morriu, morriu. Ah, caralho. Tem que tirar a porra, velho. Mano, tá com a mira apoiada, cara. Caralho, acertei ele, hein? Acertei ele, eu tô igual o sniper aqui. Acertei. Derrubado, derrubado lá. Vou lá finalizado. Acertei o lugar que eu vou deixar. Aqui, ó. Acertei do cara do... Do, 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 do... Caminhão. Vai, mira no cara do caminhão. Nossa. O que tá acontecendo? Quebrei colete do cara do caminhão. Opa, acertei ele. Opa, acertei ele. Tem outro, tem outro. Ah, ele me derrubou, mano. Que mentira, tá bom. Cadê, cadê, meu? Lá do alto, lá do alto. Lá do alto. Tô indo aí. É, isso mesmo, isso mesmo. Tô indo aí, calma. Tô quase... Cuidado, cuidado. Vamos pegar o control, não. Esse cara que não está na mira, mano. É, mesmo, é. Vamos ao navio, ele já sobe pra contra. Deixa eu ver como que tá. Desce pra navio, navio. Não tem ninguém. É navio, hein. É navio, navio. Os caras tão... Tão... É... Decom, invadindo. Vamos, vamos, navio, navio, navio. Se tiver bala de bombom também, cês me dão, hein. Acabou tudo. Olha isso aqui, ó. Beleza. 1.200. 1.200, galera. Vou deixar na loja, será que usa pra alguma coisa? Caralho, traz pra mim, traz pra mim, grima. Traz pra mim, não vou conseguir chegar, não. Ih, caralho. Não, deixa, 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 consegui, consegui. Consegui, consegui, consegui. Vai, vai, esse cara. O cara é contra, eu acho, hein. Vai. Olha lá, os caras lá, os caras lá. Essa grama eu não vou conseguir pegar, não. Calma, os caras aqui, ó. Os caras aqui, ó. Peguei, peguei a rapé algum dia. Morri. Caraca, eles estão tão perto assim? Tem outro contra, tem outro contra. Cuidado aí, ó. Ele tá dentro da casinha mesmo. Ah, não, caralho. Eu tô tendo você, ó. Cuidado com o contra aí. Derrubado na casinha. Derrubado na casinha lá, tá? Boa, boa. Faz o que eu finalizo, faz o que eu finalizo. Matei, 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 matei. O cara tá no contra. Não, não, não. Volta a caçada já era. Maravilha. Bant inimigo ativo. Matei, 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 matei. Aqui, 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 corre, né? Miralidade pronta. Matei, eu finalizei. Matei, finalizei já. Meu Deus. Acidem, entregou a bolsa. Não, peguei aqui. Peguei aqui, eu não precisei, não. Não, não? Tô sentindo, eu já te sentindo. Tô carregando placa. Tô carregando placa. Eu tenho duas aqui, ó. Carregando placa. Caixa de placa que a gente eu tô... look at them for it ok a orê porra agora que dá liquidação hoje kkk lá na 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 loja lá tá na no carro loja do carro olha não 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 a fumaça deles é diferente a eu tô de boa eu vejo lá eu vi e entrou na casinha da munição em tem colete não, ele vai dar uma volta será que é um só? oi tomei muito lá atrás é, eu tomei muito é, eu tomei muito, em cima da prisão matou o cara aí? eu não peguei nada aqui não não achamos não é, então o problema ficou prisão mesmo tu morreu, Grimo? e o cara tá ali, ó o cara tá ali, acabei de ver caralho, não consigo ver essa desgraça caralho, mano que isso, cara, que isso, cara, mano caralho nossa, mano, aqui, ó de frente pra mim, ó mano do céu, cara os caras da prisão nossa, mano tem loot aí, galera, com vocês? não nossa, mano os caras tá tudo mirando aqui tá ali, vem ah ó, essa porta é nois arroz tá embaixo direção a caixa arroz tá embaixo me mandou localização arroz tá aí contigo, Grimo tá em cima agora tá aqui em cima tá aqui em cima porra, como é que o cara pode me deletar tão rápido assim, mano? tô sem arma ou não pega minhas armas, eu morri o cara tá atrás de vocês, na loja na loja na loja, na loja comprando, na loja comprou tá dando a volta por trás tá dando a volta por trás pra pegar vocês de costa é isso ai, me quebrou cuidado, hein, Grimo pecar aí, pecar aí tomei, tomei, tomei não, o cara tá tirando o cara dá uma control center no alto naquela escadinha que sobe do primeiro pro terceiro em cima de nós tem alguém aqui? é, só a Rose, cara, agora não sei qual a altura dela não, tinha um, tem um sim tem um que mirar por aí o cara tá com visão, mano eu voltei o cara tá mirando aqui, velho acho que tem um aí em cima de vocês tem um aqui em cima, eu acho, né, mano? aqui, ó olha eu, Divante eu vou cair por lá, ó vou cair por lá vou cair por lá ah, como que eu caí, mano? caralho caralho, como? caralho caralho, cara caralho, vou te falar, cara o, o negócio não funciona, mano ah, não, eu sei que isso, eu não me enroquei pra mim tá criando, eu não me enroquei valeu, valeu, galera grande abraço bom, vamos lá, para dar um relatório não dá de bala não dá de bala não dá , flow